Olha o cara que encolete aqui Foi esse cara ai que ele pulou do meu carro Foi esse cara ai Eu tava andando e o bicho pulou Vou pegar meus olhos aqui e vou passar Um cara aqui em cima do hospital, era tu que tava de camper né? Safado Olha o helicóptero aqui mano Morreu Fiz o cara morrer Cara cai do... do prédio Cai! Vai cair! Morri! Putz Ai o cara ta dando esse tintor em mim na minha cabeça